Olá, essa entrevista compõe o projeto de documentação da literatura digital brasileira, desenvolvido pelo Grupo de Pesquisa Observatório da Literatura Digital Brasileira e com financiamento do CNPq. O entrevistado de hoje, Samir Mesquita, concorda com a publicação dessa entrevista para fins de pesquisa e de divulgação. Então, Samir, muito obrigada pela sua disponibilidade em estar aqui conosco nesse dia, nessa tarde. Eu queria começar pedindo para que você falasse um pouco da sua trajetória, da sua carreira, das suas atividades, o que você tem feito. Enfim, fala um pouquinho de você para a gente, por favor. Eu que agradeço o convite, Regiane. Bem, eu comecei a minha paixão com a literatura, eu acho que um pouco tardia, mas nem tanto assim. Foi bem na adolescência, eu tinha meus 14 anos. E minha paixão veio quando eu conheci a poesia concreta, principalmente a poesia visual. E eu lembro direitinho que foram duas coisas que me marcaram muito, que foi um livro do Arnaldo Antunes e um programa da TV Cultura que apresentava sobre a obra dos irmãos Campos, o José Pignatari, e as pessoas que estavam fazendo poesia concreta e visual hoje, do Arnaldo Antunes, João Bandeira. E aquilo me impactou de uma maneira muito forte, porque eu vi que a literatura ia além daquilo que a gente, até então eu morava em Alfenas, no sul de Minas. Além do que eu conhecia pela escola, né, e me despertou um interesse muito grande de uma maneira de fazer poesia e literatura, enfim. Eu comecei a ler, comecei a escrever e fui desenvolvendo alguns poemas, alguns projetos, que culminaram num livrinho que eu fiz, e quando eu me mudei pra São Paulo, eu vim pra São Paulo estudar publicidade, eu trouxe esse livro comigo e tentei publicá-lo, recebi muitos não, e o livro ficou guardado. Mas foi uma experiência muito enriquecedora pra mim, porque me colocou no universo da literatura, e dali eu comecei a ler, a procurar outros autores, descobri autores, né, eu sou nascido em Curitiba, aí foi por causa dessas coisas de tipo de literatura que mexe com diferentes signos, tudo. Fui conhecer Valência Xavier, fui conhecer Paulo Leminski, e tudo isso foi me despertando. Aí, em 2007 mesmo, eu já conheci a obra dele, e foi, eu acho que a primeira ou a segunda turma da oficina do Marcelino Freire, aqui em São Paulo, que ele começou a ministrar. E eu tinha enviado meu livro pro Marcelino, ele tinha me respondido muito carinhosamente, como é típico dele, além de um grande escritor, um grande entusiasta, e um grande divulgador, assim, né, um apoiador de todo mundo que quer fazer literatura. E na oficina dele eu comecei a desenvolver os projetos, e muitos exercícios, ele tinha acabado de lançar a coleção, a coletânea dos 100 menores contos, e um dos exercícios da oficina era desenvolver o microcontro para a próxima aula e tal. E contando já um pouquinho da história dos dois palitos, o dois palitos nasceu desse exercício. Entre uma aula e outra, durante a semana, eu acabei escrevendo uns 150 microcontos. Eu me senti muito familiarizado, porque eu sou redator publicitário, então, texto curta, mensagem condensada, é algo que a gente pratica muito, né. Então, para mim, o microcontro veio com uma... não facilidade, mas com uma... vamos dizer, de forma meio natural, assim, meio orgânica. E eu comecei a escrever muitos microcontros, na outra aula eu levei, e já tinha, na hora que eu estava fazendo, eu já tive a ideia meio que do livrinho, porque, nossa, esse daqui foi para ler em dois palitos, que é uma expressão que a gente usa bastante aqui em São Paulo. Na hora que veio a expressão dois palitos, eu já pensei na concepção do livro como caixa de fósforo, já comecei a montar um boneco, né, um boneco que a gente fala, tipo, um mock-up, né, um estudo do que seria o livrinho da oficina. E aí todo mundo adorou a ideia, tudo. Sei que no final da oficina, três meses depois, eu estava com o livro pronto, editando, fazendo o lançamento. Foi tudo muito rápido, muito supetão mesmo, assim, eu acho que o título Dois Palitos, ele resume muitas coisas. E nessa época que eu estava fazendo o Dois Palitos, o Twitter estava começando aqui no Brasil, né, assim, a tomar um pouco mais de fôlego, e aí eu vi na estrutura do Twitter perfeito para ser uma plataforma para divulgar os textos, né, que os textos tinham até 50 caracteres, e aí o Twitter naquela época era até 140, então foi, pô, tem espaço de sobra, eu consigo fazer aqui. E na publicidade, a gente estava numa época muito de desenvolvimento também de peças digitais, tudo, e utilizando o Flash. E aí, como eu fui lançar o livro de independente e tudo mais, eu falei, ó, como eu não vou ter nenhuma divulgação, né, por editora, nenhum esforço, eu tenho que fazer meu esforço de divulgação. Então, eu utilizei meu conhecimento publicitário, vamos dizer assim, criei esse site com essa interação, que, né, simula, a pessoa pode pegar o palitinho, enroscar e ler o conto, toda essa parte de interação, e como uma grande vitrine para que as pessoas viessem a ter contato com o livro, né, porque eu sabia que meu livro não ia chegar às livrarias, né, tirando de São Paulo, seria muito difícil, se bem que eu fiz um trabalho, um trabalho, pode falar, um esforço, assim, eu fui meu distribuidor, eu ligava para todas as livrarias do Brasil, oferecendo o livro, fiz press-release e mandei para todos os blogs naquela época que existiam, que tinham correlação com o que eu estava fazendo, e queira ou não, foi ganhando uma dimensão que eu não esperava, foram surgindo vários convites, todo dia eu ia para o correio levando 10, 20, 50 livros para vender e tal, o site começou a ser muito acessado, começou a despertar interesse dos diferentes da área acadêmica, eu tive essa coisa da literatura digital, porque realmente, assim, no Brasil, são pouquíssimos os trabalhos de literatura digital, né, e lá fora, naquela época, em 2007, tinham também poucos trabalhos, bem poucos trabalhos quanto eu pesquisei, então era uma coisa meio, vamos dizer assim, que estava começando a ter esse desenvolvimento, né, e aí depois, em 2009, eu lancei o 1830, que também conseguia a mesma estratégia, e aí nisso, né, o 1830 trata sobre o momento do trânsito, né, das 18h30, enquanto aqui em São Paulo tudo trava, e aí é um livro mapa, e no site também a pessoa pode interagir com os carros, para ver mais ou menos o que cada pessoa dentro daquele carrinho estaria pensando tudo, e aí eu fiz a forma de venda um pouco diferente, que foi o livro, que, vou falar um pouquinho aqui o que é isso, foi uma maneira de troca, assim, eu via que, contar também a origem disso, eu ia para a livraria, às vezes, levar os dois palitos, e pegar o que tinha vendido, e o livro era muito barato, sempre foi muito barato, era 10 reais, aí eu recebia 5 reais da livraria e tal, então o montante, na hora que eu ia tirar da livraria, eles iam me pagar, dava 80 reais, 60 reais, e eu acabava gastando ali mesmo, né, lógico, já saía, já saía, os outros livros que eu queria ler, e aí eu falei, pô, eu gasto tudo que eu estou tirando do livro, eu estou gastando com o livro, eu falei, ah, vou fazer isso, uma interação com o meu leitor também, com coisa, e aí eu desenvolvi uma lista de livros que eu gostaria de ler, e propus uma troca com os leitores, eles compravam, me mandavam o livro que eu queria, e, e eu mandava o livro para eles, então a gente fazia esse escândalo, né, e muitos me mandaram livros autorais, sugeriam outros livros, e foi uma troca muito interessante, assim, eu montei uma boa parte da minha, da minha coleção com essas trocas, conheci muitos autores novos brasileiros, que me mandavam os livros próprios, né, foi interessante nesse sentido, li muita coisa que eu não conhecia, que me sugeriam, e foi um período de mergulho realmente na literatura, e que até então, eu achei que eu tinha lido, né, eu achei que eu já tinha lido, vamos dizer, não o suficiente, que nunca o suficiente, mas que eu já tinha lido bastante, porque aí você vê que você não leu nada, você não conhece nem a pontinha do negócio, e foi um período que eu comecei a ler muito mais, mais ler, fui mergulhando nesse mundo da literatura, cada autor que eu conhecia, eu tentava ler quase a obra completa, e aí eu ia ver que as inspirações deles, a rede de contato, e isso é um caminho sem fim. mas foi um período de formação muito importante para mim, eu considero esse um período de formação, né, eu acho que nesse intervalo de tempo, para mim, eu vi muito isso como introdução ao mundo da literatura. E, Samir, você então, você está contando uma coisa que nós não sabíamos, né, que as obras digitais, elas, na verdade, foram concebidas como uma forma de divulgação da obra impressa. Sim. Em algum momento lá, né, no momento em que você lançou essas obras, e lançou essas peças digitais, você se surpreendeu com o alcance que essas obras tomaram, enfim, elas acabaram se autonomizando, de alguma maneira, em relação aos livros impressos, como é que você sentiu isso? Sim, totalmente ajudar, um ajudou o outro, mas, assim, o site, principalmente do Dois Palitos, teve muito destaque, né, na época, e aí as pessoas, né, conseguiam acessar de diferentes lugares, diferentes lugares do mundo, assim, eu tive acesso, mandei livro para Escócia, Escócia, assim, onde tinha brasileiro, acho que eu mandei livro, sabe, e foi muito, você vê que é o poder da internet, realmente, de chegar a um lugar, isso, né, e teve coisas muito legais, assim, para mim, que foram tocantes, assim, cara, pessoas falaram assim, ó, eu nunca tive interesse em comprar um livro, quando eu conheci o teu site, eu fiquei intrigado, coisa, e aí eu comprei, através do site, eu conheci pessoas que estavam começando a escrever, hoje são poetas, já com vários livros publicados, então, assim, foi uma dimensão que eu não esperava, e o livro mesmo, Os Padrões Brasileiros, vendeu muito bem, ele chegou a vender 7 mil exemplares, e eu não, é, assim, eu juntei sacos e sacos de palitos de fósforo, porque eu tinha que comprar a caixinha, tirar os fósforos, colocar o livro, então foram muitos sacos de lixo, daqueles grandes palitos de fósforo, era tudo feito artesanal, e aí uma bela época, assim, eu mesmo decidi que eu não ia mais fazer reinterção, e até hoje eu recebo o pedido, mas decidi que está esgotado, e já faz um tempo que eu decidi que está esgotado, e não estou editando de novo. E o 18 e 30, ele não teve todo esse, 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 vamos dizer, essa venda, e essa, essa, essa força, né, essa, essa procura e tal, mas foi um livro também que despertou bastante curiosidade, e eu acho que ali eu trabalhei, eu sempre gostei, eu sempre fui um apaixonado por livro, assim, eu sou o cara que compra livro por, pela, pela edição, então, assim, pela capa, então, a Cossack Naif era uma, uma perdição para mim, porque eu comprava tudo deles, e agora tem outras editoras fazendo trabalhos incríveis também, então, assim, eu tenho, simplesmente porque eu, eu adoro o objeto livre, né, então, quando eu viajo, algumas viagens que eu fiz para o exterior, eu encontrava livros, tipo, eu fui para a Rússia, lógico, não sei ler russo e tal, mas tinha umas edições lá que eu achava lindas, eu trouxe, tem livros japoneses que eu adoro, sabe, simplesmente pelo objeto, o objeto livro me encanta, e eu acho, assim, aí a minha concepção de literatura, o meu jeito de pensar a literatura e tal, tem isso sempre, hoje eu já tento, estou tentando fazer coisas que são mais, vamos dizer, tradicionais, no sentido do texto puro, mas, sempre tem algum viés, alguma coisa que, é o meu jeito de criar, de ter uma visualidade, de ter um, assim, eu não consigo, por exemplo, eu não consigo escrever um livro, hoje, sem pensar no projeto gráfico dele, então, faz parte para mim. E isso você acha que vem da sua formação, como publicitário, ou é de antes? Eu acho que vem desde a época da poesia visual, do meu interesse pela literatura, quando foi pela literatura, e ter esse interesse da poesia visual, acho que deu uma travadinha, se você puder. Vim trabalhar com alguma coisa que envolvia, envolver. Foi nessa paixão, nesse encantamento pela poesia visual, que eu também decidi minha profissão, que eu vi, que eu gostava muito, que era isso que eu sabia fazer, que eu tinha um talento, vamos dizer, de trabalhar com a palavra e com o aspecto dos visuais, transmitir a mensagem desse jeito. Então, eu tinha dois caminhos, na hora que eu fiz meus testes vocacionais, eu ia para letras, artes plásticas, eu ia para a publicidade, e precisava, lá em casa não ia ser fácil, falar que ia ser artista ou fazer letras, aí acabei vindo para a publicidade. mas eu acho que vem daí, vem daí, desde as primeiras concepções literárias, vamos dizer assim, de poemas e de trabalhos literários, para mim sempre veio desse sentido de trabalhar os dois aspectos. Então, para mim, é a maneira natural de conceber, sabe? Então, acaba indo por essa vertente. E, Samira, agora, enfim, os seus objetos digitais, eles requerem flash, né? E nós estamos aí com essa situação, assim, estamos pendurados, né? No fim do flash, na verdade, ele já acabou, enfim, estamos esperando aí a próxima atualização do Windows, que vai efetivamente banir o flash do navegador, né? E você tem alguma, você tem preocupação de preservar essas duas obras? Como é que, como é que está isso na sua cabeça? Enfim, você pensou em alguma coisa, em alguma solução? Eu, na verdade, na verdade, eu nem, nem, nem tinha pensado nisso, eu fiquei sabendo disso do flash de pôs, uma vez, o site, nem todo mundo estava conseguindo abrir o site, coisas que eu mantive no ar, mas, eu não tenho uma preocupação em, em, em mantê-los. Eu acho, assim, eu entendo, eu entendo que possa ter algum valor histórico, valor, é, tem o se diz documental de uma época, mas eu também acho que a característica da internet é a efemeridade, sabe? É, por mais que você fale, ah, os registros, tem as coisas de busca e tal, mas eu acho que é aí que está também, sabe? Que nem tem alguns livros que são efêmeros, você, hoje, se você quiser achar algumas horas, você tem que recorrer ao, ao, a um sebo, a um colecionador e, e elas se perdem também, né? Eu acho que tem muito disso na, na literatura e na internet, isso, isso eu acho muito, muito marcante, assim, de ser de uma, de uma época, realmente. E, pra mim, pra mim, hoje, aqueles trabalhos são exatamente de uma época. Então, assim, a efemeridade deles também é uma coisa, pra mim, que faz parte, né? Faz parte disso que nenhum livro esgotou, quem tem, tem, quem viu, viu, e ponto. E é uma coisa que se vai. E, honestamente, eu não sei se ele deveria ser eterno, assim, sabe? Tipo, eu não acho que, 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 que tem um, é, força suficiente, talvez, pra serem eternos, sabe? Obras que, que tem força, vão sobreviver, independente do formato, independente da tecnologia. Então, se não é pra sobreviver, tá, tá tudo certo, tá, assim. Marcou, fez, fez o, eu acho que ele conseguiu impactar as pessoas que eu nem esperava de uma maneira muito, muito bacana, então, pra mim, eles já tem papel cumprido, mais do que esse tipo de, e pra mim, como autor, também, como pessoa, eles foram muito importantes, então, acho que, nesse sentido, eu, eu me sinto, é, realizado nesse sentido, né? E até mesmo, perguntaram, né, se eu não ia lançar outros livros e tal, enquanto eu não envia livros do, do micro ponto, assim, é, sempre me perguntavam, né, qual que é o próximo formato do livro que você vai lançar, é, foi, e sempre que me vinham me procurar pra fazer coisas, era em cima do micro ponto, e eu falei, gente, eu tenho que, também, fazer outra coisa, É, extrapolar isso, porque, foi um momento, sabe? Então, acho que, nesse sentido, de ser um momento, as coisas têm essa efemeridade, e a gente também tem que, é, saber, deixar as coisas fluírem, né, deixar esse movimento contínuo de, novas coisas surgirem, novos, novos formatos, tal, e, cada coisa cumprir a sua, a sua função, naquele momento, que ela está. E você falou, então, um pouco dessa, dessa sua paixão inicial e motivacional pela poesia concreta e pela poesia visual, né? E você tem acompanhado as produções recentes, você ainda tem lido os poetas concretos e visuais, alguns deles têm experimentado com os meios digitais, você tem a curiosidade de acompanhar? Não, não, foi algo que eu também me, me, me desvinculei, assim, eu comecei a ler muito mais romances, contos, né, e, e, leio ainda bastante poesia, mas poesia mais, mais tradicional, vamos dizer assim, mas eu, eu não, 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 não acompanhei mais a produção de poesia visual e, e nem, assim, um ou outro projeto de literatura digital que me aparece, que eu vejo interessante e tal, tem uma, eu acho que o último que eu vi é uma editora inglesa, se não me engano, chama e Visuals, eu acho, é, tem um trabalho bem bacana, eles lançaram um livro todo, todo, é um livro objeto legal do John Stafford que é todo recortado, e eles lançaram um projeto legal agora de, de literatura também, é, digital, mas não, não é um campo que me, que me atrai mais, assim, eu, 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 eu estou, eu tenho ultimamente um desafio em desenvolver textos maiores, né, um outro tipo de narrativo, então, isso tem me levado a outras referências, a outras pesquisas. Ok, Samir, eu agradeço muitíssimo, esse papo foi ótimo, sei se você gostaria de dizer mais alguma coisa, mas foi ótimo, muito obrigada. Não, eu, eu, eu que agradeço e assim, apesar de eu achar isso, né, eu posso ter essa concepção de, da, do trabalho efêmero, é muito gratificante ver que alguém está se preocupando em, em, em fazer essa pesquisa, esse registro, é, e às vezes é isso, né, não, não cabe, tem, tem muito autor que, né, um autor que eu gosto muito, que é o, Gonçaleno Tavares, um autor português, e ele fala assim, o teu compromisso como autor é conceber a obra, uma vez que ela está no mundo, aquele livro não te pertence mais, então talvez seja isso, né, tipo, esses livros não me pertencem mais, por isso que talvez eu quebrei o vínculo com eles, e, e, mas é gratificante ver que tem outras pessoas que ainda se interessam, que, vejam, dez, mais de dez anos depois, ainda a gente está aqui conversando sobre eles, e isso é muito, muito bom ter que, que, aquele, aquele trabalho que eu fiz, um esforço, né, de publicação autoral e tal, ainda ecoa, de alguma maneira, aí pelo mundo.